As Meninas da Utinga As Meninas da Utinga Eu sou a Riadinho Pelas Meninas da Utinga As Meninas da Utinga Churubinga, Churubinga As Meninas da Utinga Churubinga, Churubinga Amanhã tem um forró Eu vou dançar lá na Utinga Vou inchar o Mocotó Nesse forró lá da Utinga As Meninas da Utinga Churubinga, Churubinga As Meninas da Utinga Churubinga, Churubinga Amanhã tem um forró Eu vou dançar lá na Utinga Vou inchar o Mocotó Nesse forró lá da Utinga As Meninas da Utinga Brutão mais do que potó Elas dançam com muita ginga No passo do carimbó Mexe, mexe, coladinho É o chamego da Utinga Eu sou a riadinho Pelas Meninas da Utinga Eu sou a riadinho 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 Eu sou a riadinho